Vai ser enterrado na tarde de hoje o corpo de Maria Estela de Azevedo Santos, a mãe Estela de Oxóssi. Ela morreu ontem na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A Ialorixá estava internada desde o dia 14 deste mês. Mais do que a líder de um dos mais importantes terreiros de candomblé do país, Estela de Oxóssi foi uma militante do resgate cultural de um povo. Estudiosa e divulgadora da crença religiosa africana, mãe Estela foi a primeira Ialorixá no Brasil a escrever livros e artigos sobre o candomblé. Em 2013, foi eleita por unanimidade para a Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira que tem como patrono o poeta Castro Alves. Mãe Estela nasceu no dia 2 de maio de 1925 em Salvador e aos 13 anos de idade foi levada para o terreiro Ileaxé o Poafonjá de Mãe Aninha. Foi enfermeira durante três décadas. Aos 51 anos de idade, foi escolhida pelos orixás para ser a nova líder do terreiro. Em 1999, mãe Estela conseguiu que o local fosse tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Recebeu o título de doutor honoris causa, tanto pela Universidade Federal da Bahia, quanto pela Universidade do Estado da Bahia. A Ialorixá também chegou a receber a Ordem do Mérito, do Ministério da Cultura. A líder religiosa sempre condenou o sincretismo religioso. Para a mãe de santo, Estela de Oxóssi, candomblé é candomblé e catolicismo é catolicismo. Mesmo assim, sempre pregou a convivência harmoniosa de todas as religiões. Santo Antônio é o rumo, entendeu? Se você ver as características de quem é Santo Antônio e de quem é o rumo, vai ver que não é, que São Jorge não é o outro, Oxóssi, e por aí. Quem é o rumo, que o rumo existe, você vai ver, saber que Santo Antônio existe, você vai ver que o Espírito Santo existe, você vai ver que Buda existe, e cada um dentro da sua formalidade de verdade. E a gente dá para poder discernir, escolher, não que um seja melhor do que o outro, mas escolher, mas eu prefiro esse. O enterro de mãe Estela será em Nazaré das Farinhas, também no Recôncavo Baiano.